Olá pessoal, aqui é o Maxi. Hoje, no dia de Natal, saí às ruas para vocês verem o que fez as ruas da Alemanha ficar tão vazia como essa no dia de Natal com o lockdown que aconteceu aí uma semana antes. Vocês podem ver aí dos dois lados da estrada praticamente vazio, quase ninguém nas ruas porque foi decretado um lockdown e também é dia de Natal e as pessoas ficam na sua casa. Então, se vocês gostam desse conteúdo, deixe aquele like para a gente, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. Então, pessoal, é uma manhã fria de Natal, mesmo com o sol brilhando, como vocês podem ver ali, mas estamos aí com a temperatura a dois graus negativos. Então, poucas pessoas circulando nas ruas por causa do lockdown, como a gente pode ver, algumas ruas aqui que eu já mostrei, espaço totalmente vazio e as pessoas têm realmente um pouco de receio de sair e aproveitar até o solzinho que tem, mesmo com a temperatura baixa. Mas é assim que acontece quando decretam o lockdown logo na data de Natal, uma data importante aqui para o país. Então, quase que a cidade fica parecendo uma cidade fantasma. Eu moro aí numa região metropolitana de Munique e a gente pode ver aí essa pista aqui que sempre está lotada de carro. Vocês podem ver que está praticamente vazia nesse dia de Natal com o lockdown decretado. Então, aí para vocês verem uma pista totalmente vazia nessa noite, nesse dia de Natal aqui devido ao lockdown. Esse aqui é um importante cruzamento da cidade, praticamente vazio, sem movimentação. Poucos carros nas ruas, como vocês podem ver, e pouca movimentação. Essa é a situação aí do lockdown decretado antes do Natal aqui na Alemanha. Então, nesse Natal só pode mesmo reunir só os familiares, poucos familiares juntos. E só vai ter também uma ceia tranquila e o ano novo também não terá festas. Então, realmente é ficar em casa, usar máscara e ficar se cuidando um pouco. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, essa rotatória que estava sempre cheia de veículos. Não importa feriado ou qualquer outra data, está sempre movimentando muitos carros aqui. Mas hoje praticamente vazia, sem ninguém rodando por aqui. Então, na verdade, fecharam quase tudo. Só deixaram o mercado, postos de combustível, padarias e hospitais abertos. Então, essa é a situação do lockdown aqui, exatamente no dia de Natal. Então, na quarta-feira, antes do Natal, foi decretado o lockdown e essa é a situação. Então, você tem que ficar em casa e cuidar dos seus entes queridos e todas as pessoas queridas. Então, pessoal, essa aqui é uma das ruas quase central da cidade, que faz parte do centro da cidade. A gente pode ver aí como que está praticamente vazia e quase ninguém nas ruas para caminhar. Então, isso faz com que a cidade fique um pouco parecida a uma cidade fantasma. Aqui vocês podem ver praticamente na frente do shopping aí, que com certeza é sempre cheio de movimento. E agora praticamente vazio. Então, vocês podem perceber que o lockdown é realmente complicado nessa situação que a gente está vivendo. E vamos ver até quando vai durar, porque vai entrar no próximo ano ainda de lockdown aqui. E vamos ver qual vai ser a situação do próximo ano, até quando vai durar esse lockdown, para que as pessoas possam voltar ao seu dia-a-dia e às suas rotinas do seu dia-a-dia. Essa é a situação. Então, é nessa imagem aí do silêncio, da tranquilidade, que a gente vai ter um Natal aqui, e um ano novo também, com mais tranquilidade e só apenas ouvindo alguns barulhos, bem pouco, nessa situação que o lockdown foi decretado aqui na Alemanha até o próximo ano. Não sei a data definida ainda, quando será que pararemos com esse lockdown. Então, pessoal, praticamente o país se encontra nessa situação, nessa encruzilhada aí. para ver se define a questão dos próximos passos. Se você quer saber minha opinião, se eu sou a favor ou contra o lockdown, eu sou totalmente a favor do lockdown, porque a situação, às vezes, fica complicada. Você precisa defender a própria vida. E se a gente não defender a vida, o que vai restar para a gente? Se a gente não ter um lockdown e ficar aí achando que tudo vai ficar bem. Então, o lockdown é uma situação que pode definir e ajudar as pessoas a encontrar o melhor caminho para tentar se livrar dessa doença devastadora aí, que é o coronavírus. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, a situação de uma cidade fantasma aí no dia de Natal. Uma semana antes foi decretado o lockdown. E essa situação da cidade que ficou parecendo uma cidade fantasma. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like para a gente. Se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa mostrar esse mundo alemão para mais pessoas. E assim a gente pode ajudar também o canal a crescer a cada dia mais, levando um pouco de informação e cultura para todas as pessoas. Então, pessoal, era isso. Eu e o canal Mundo Alemão quer desejar para vocês aí um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações, mesmo que a gente está passando por esse momento difícil, com a esperança que nosso bom Deus nos tragam boas notícias e que a vacina possa funcionar muito bem e que a gente possa ter um 2021 cheio de realizações e de sonhos. Então, fique com Deus. Aquele abraço e até a próxima.